Olá pessoal, hoje nós tivemos uma importante reunião aqui na CESAB alinhando os protocolos assistenciais para tratamento dos pacientes que forem internados nos nossos hospitais. Nós estamos começando agora a ter uma quantidade cada vez maior de pacientes que precisam ir para a enfermaria e para a UTI e esses pacientes têm poucas oportunidades de tratamento. Uma delas é a hidroxicloroquina mais azitromicina, outra é a ivermectina e outros são os bloqueadores inflamatórios sofisticados que nós vamos reservar para casos especiais. A Secretaria de Estado da Bahia, a Secretaria de Saúde, o governo da Bahia vai estar liberando a hidroxicloroquina para emprego em pacientes com coronavírus que precisarem ser internados, tanto na rede pública quanto na rede privada. E nós pretendemos disponibilizar isso em todo o Estado nos centros de referência estaduais. Então a notícia boa do dia é que nós estamos alinhados com os tratamentos e as oportunidades terapêuticas que estão surgindo e o nosso comitê científico, assessorado pelo professor Roberto Badaró, professor Antônio Bandeira, a doutora Celci Nunes, o doutor Sérgio Gessler, estarão nos orientando na condução desses casos.